Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Isabela Coelho Legendas por Quintena Coelho E legendaança Wow! Esse? O que é a toy store? Ah, não sei. Eu não sei. Eles dizem-se a droga. Sketch artist, Alex. Esse é o deles. Oh, wow! Oh! Inside a Disney Store. Oh, é isso. É a Disney Store. Isso é isso. 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 Eu disse que era o meu filho. Marble Avengers The Key Do you know what is the name? The castle braço paga ah Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.